Eu sou Vital de Donet, sou professor, especialista em educação infantil e trabalho há vários anos em políticas públicas pela primeira infância e na área dos direitos da criança e do adolescente, mas especificamente no período da primeira infância. A primeira infância é o período que vai do nascimento até seis anos de idade. Evidentemente que ele abrange também a concepção, porque a criança ao nascer já vem trazendo muita coisa da interação com a mãe e com o pai e com a família em geral. E esse período da gestação é determinante de muitas coisas que a criança vai poder desenvolver ao longo da sua existência, principalmente a questão do vínculo afetivo, a estabilidade emocional, a própria saúde. E esses são os anos decisivos e fundamentais da existência humana, porque nesses primeiros seis anos é que se formam as estruturas da personalidade humana, a inteligência, a afetividade, o relacionamento social, a segurança da pessoa e a capacidade de aprendizagem. Nesse período acontecem as transformações mais essenciais que vão determinar o que essa pessoa vai ser ao longo da vida. Evidentemente que não é definitivo, sempre há possibilidade de mudança, a pessoa aprende até o final da vida, ela pode se modificar, ela pode recuperar problemas, situações que ela não desenvolveu em um período, mas que depois, tendo o estímulo adequado, ela pode superar. No entanto, é muito mais difícil e mais demorado corrigir posteriormente do que fazer o certo na idade de zero a seis anos. Quando a criança nasce, ela já nasce com algumas competências, algumas capacidades de dar os passos a seguir no seu desenvolvimento. A gente pensa, e a tradição da nossa cultura, desde muitos séculos, é de que a criança nasce um zero, uma completamente ignorante, sem condição de fazer nada sozinho, sem autonomia nenhuma, e tendo que receber tudo dos pais ou da família que está em roda dela. As ciências, ultimamente, nos últimos 50 anos, que pesquisaram muito desenvolvimento infantil, foram percebendo que a criança é capaz, desde que nasce, para muitas coisas. O que importa é nós termos a sensibilidade de compreender quais são as suas capacidades, que potencial ela tem, como que ela tem iniciativa e interfere no meio social em que ela está inserida, e no meio físico, para adequá-lo a si própria e adequar-se a esse meio. Nós não seríamos capazes de construir a inteligência. É a própria criança que constrói a sua inteligência. Cada pessoa é autora de si próprio, na relação com o meio. Claro que os fatores ambientais, tanto sociais quanto físicos, são importantíssimos, porque a criança não se desenvolve sozinha, mas na interação, tanto na interação com as pessoas quanto com os objetos, com os elementos da natureza. Mas não vamos pensar que tudo é transmitido para ela. É o resultado dessa interação entre o seu potencial e as suas capacidades genéticas e culturais com os estímulos ambientais. Nós temos hoje um conhecimento muito seguro de que a criança é um ser capaz. Talvez a pedagogia foi a que melhor explicitou isso, e o exemplo mais evidente e conhecido mundialmente são as escolas da pedagogia da infância da Reggio Emilia, que é uma região italiana, em que Lores Malaguzzi e todos os pedagogos que trabalham nessa escola já há mais de 50 anos, demonstraram o quanto a criança é competente e é capaz de participar de tudo aquilo que lhe diz respeito. Tanto assim que a Convenção dos Direitos da Criança da ONU coloca como um dos direitos da criança a participação. Participação não só para aprender, não só para estar presente, mas para trazer a sua visão de mundo, a sua contribuição, os seus apelos, as suas criações que fazem essa cultura ser uma cultura mais rica, porque é uma cultura interativa entre a experiência do adulto e a possibilidade da criança. Embora a criança esteja protegida no útero materno, de tal forma a poder se desenvolver sem muita influência, sem muita agressão do meio físico e social, mesmo assim ela recebe uma influência bem grande pelo sentimento da mãe, pelo clima do ambiente, pela nutrição materna. Então, a criança já vem interagindo desde as primeiras semanas da gravidez com os elementos externos ao útero. Sabe-se, por exemplo, que se a mãe tem um bem-estar, ela faz uma gestação mais tranquila. Se a mãe tem estresse, um estresse muito pesado de brigas familiares ou perda de emprego ou desnutrição ou falta de condições adequadas para a vida, ela carrega essa emoção no seu psiquismo e influi, de certa forma, na criança. Não quero dizer que a criança vai nascer traumatizada, que vai ser complexada, mas são marcas de natureza psicológica que se incrustam na personalidade da criança. E ela vai ter que, durante a vida e, sobretudo, após o nascimento, no vínculo com a sua mãe e com o seu pai, reconstruir aquilo que estaria faltando durante o período da gestação. Existem muitos estudos sobre a relação entre ambientes externos e o desenvolvimento do feto. Por exemplo, em relação a pensamentos maternos, o diálogo com o marido, a presença do pai e o carinho que ele demonstra pela mulher e pelo bebê que está se formando na barriga da mãe. Isto vai criando um clima de paz interno no útero materno, de sorte que a criança também nascerá mais tranquila, mais serena, mais pacífica. E também existem estudos retroativos, retrospectivos, que analisam pessoas que têm, durante a vida, demonstração de estresse, de agressividade ou de profundas insatisfações, muitas vezes marcado pela vida entreuterina ou logo após o nascimento. A presença do pai é uma novidade na nossa cultura machista, em que atribui para a mulher o dever, a responsabilidade de cuidar do bebê. Por certo tempo, a própria mãe às vezes pensa que aquilo é um dever dela, porque a cultura assim o fez, e que algumas até têm dificuldade de contar com a presença do marido, do rejeito um pouco, que ele venha participar de todo o processo da gestação, das consultas pré-natais, do parto, dos primeiros meses de vida da criança, ajudando, cuidar à noite, trocar a fralda, dar banho no bebê. Mas isso está mudando. A nossa cultura já está incorporando essa concepção de que o pai é corresponsável. E ele tem um papel importantíssimo, porque a criança precisa do vínculo materno, mas precisa também do vínculo paterno. Fala-se na diade, os dois, a mãe e o bebê, mas hoje fala-se também na tríade, a mãe, o pai e o bebê. Essa relação é que forma um vínculo afetivo de maior estabilidade, e de maior amplidão do olhar que a criança tem para a vida fora de si própria, a vida das relações sociais. Então, nós acreditamos que no Brasil nós vamos avançar bastante na presença do pai, na família, nos primeiros dias e meses de vida, nos primeiros anos, porque o papai é fundamental para a segurança afetiva da criança. O marco legal da primeira infância determinou um avanço cultural nesse sentido ao ampliar a licença paternidade. Na Constituição brasileira, desde 1988, já foi colocada a licença paternidade de cinco dias como direito do pai, como dever da sociedade de atender. Mas a própria Constituição dizia que, enquanto uma lei não vier definir, ficam estabelecidos cinco dias. O marco legal da primeira infância, que foi aprovado em fevereiro deste ano, 2016, ampliou para 20 dias, ou seja, acrescentou 15 dias a essa licença para que o pai possa estar mais presente nesses momentos cruciais de relacionamento com o bebê, para que ele tenha, ele sinta a presença não só da sua mãe, mas também do seu pai. O colo, o afeto, o olhar. E isso vai ser muito bom para o pai também, porque ele vai desenvolver nele a sensibilidade para aquele filhinho que está começando a abrir os olhos, reconhecendo fisionomias, sentindo o afeto, o calor do braço do pai. E isso vai ajudar também o pai a ser mais ligado às crianças pequenas. Além disso, também o marco legal da primeira infância determina esse direito do pai, ou companheiro da mãe, acompanhar nas consultas pré-natais. Pelo menos duas consultas pré-natais ele tem direito a acompanhar a licença no trabalho para esse acompanhamento. E depois uma consulta por ano pediátrica. De sorte que, com isso, a mulher também vai se sentir mais acompanhada, mais segura e também o homem vai ter mais parte nessa bela construção da personalidade infantil. Outro elemento importante é o direito da mulher ter um acompanhante no parto, que pode ser seu marido, seu companheiro, ou outra pessoa que ela escolha. Mas, evidentemente, se a família é composta do pai e da mãe, e está presente, tem boa relação, a mulher vai escolher como companheiro o seu marido, o pai da criança, para que ele participe desse momento do nascimento. Eu acho que é uma experiência que quem teve essa possibilidade, que teve coragem de enfrentar o parto e vivenciou, é uma experiência que fica marcante pela vida toda. Ver um bebê nascer, que é seu filho, o filho da sua mulher, e ver que essa criança já vem para a existência, convidada pelo amor, é marcante, inesquecível. Um psicólogo russo, chamado Leon Tchev, que estudou muito o desenvolvimento infantil, constatou que o ser humano, aparentemente, nasce completo. Mas ele diz, não, o ser humano é mais do que o que ele tem ao nascer. Ao nascer, ele tem muito potencial, mas se não houver uma interação com o meio, esse potencial não se desenvolve, ou só se desenvolve naquilo em que o meio é estímulo, provocação, oportunidade. Então, o ser humano se completa na relação social, por isso que ele chamou de útero social. Nós nascemos incompletos nesse sentido da humanidade, porque nós somos humanamente seres biológicos sociais. Nós somos seres de relações. Então, é fundamental para a realização, a compreensão do ser humano, que ele tenha um ambiente social, onde ele possa se expressar e receber a influência do meio. E nessas relações genéticas com o meio social, com o meio físico também, vem a influência sobre a personalidade, sobre a inteligência, sobre a afetividade, sobre as competências da pessoa, que ela vai crescendo e se tornando mais ela. Ou seja, aquilo que é o potencial passa a ser real, passa a ser efetivo. E determinadas coisas são tão marcantes que eles inserem-se nos genes da criança. E aí que a gente já chama de epigenética, que é aquela construção sobre a genética, mas que se incorpora na personalidade da criança. E nesse sentido que o útero social é onde a criança ainda vai adquirir mais constituições instituições para a sua personalidade, que incorporam como uma coisa efetiva, não como uma veste que ela tira e põe. Já é incorporado como uma característica da própria pessoa. O natural seria que as crianças tivessem, desde a concepção, nascimento, e sobretudo nos primeiros anos de vida, um ambiente afetivo, de acolhimento, que ela fosse desejada, que ela se sentisse bem no meio social, que não houvesse nenhuma agressão violenta, que houvesse dificuldades sim, porque o mundo é isso, o mundo tem problemas, tem dificuldades, a gente tem que enfrentar situações complexas, e a natureza nos dá forças e capacidade para enfrentar as adversidades. No entanto, às vezes, em muitas circunstâncias, muitas crianças enfrentam situações duras demais, violentas demais, e isso é prejudicial à sua personalidade, tanto em agressões físicas quanto verbais, que destroem a autoestima da criança, que introduzem nela um sentimento de inferioridade, de incapacidade, ou a violência física que bate, que machuca, que fere a criança, e que mais do que no corpo, ela se instaura no sentimento, na afetividade da criança. Então, quando esse ambiente é por demais agressivo, gera um estresse, porque o nosso cérebro, ao enfrentar uma situação difícil, ele produz uma energia para superar, para a gente não ser dominado pela situação. Por exemplo, tem um susto, dá vontade de correr, mas se o susto é demais, a gente perde a energia, fica estático. Se alguém agride, ofende, bate, mas bate de uma forma que a criança possa reagir, enfrentar, ela enfrenta, mas se bate demais, machuca e mata. Então, a reação que o nosso corpo e nosso psíquico faz a um ambiente tem que estar mais ou menos equivalente à nossa capacidade de reagir. E o nosso cérebro produz a energia para o corpo poder reacionar. Agora, quando é excessivo, ele estagna, ele para. Então, é isso que alguns estudiosos estão chamando de estresse tóxico. É um estresse que mata, que abafa, que inibe. E isso é prejudicial. Isto impede o desenvolvimento, impede o crescimento da criança. O que nós estamos vendo, que muitas crianças, no mundo inteiro, aqui no Brasil, a gente tem esses casos muito evidentes. Não é a pobreza, não é as dificuldades do dia a dia, A extrema miséria, a desnutrição grave, a rejeição de uma criança, o abandono, o não ser querido, não ser acolhido, a violência física muito grande. São fatores tão destruidores da autoestima, ou da confiança da criança, que gera nela um estado de paralisia, que é o que eu chamo de estresse tóxico. Então, impede que essa criança se desenvolva. E isso está acontecendo muito seriamente por muitas crianças. E eu creio que é uma das maiores injustiças que uma sociedade pode ter, é causar esse mal-estar, esse impedimento aos seres humanos, tão pequenininhos e tão necessitados de afeto e de carinho, ao seu desenvolvimento, a serem sujeitos, a serem pessoas, a se afirmarem socialmente. No cuidado e educação das crianças pequenas, a gente sempre está entre dois limites. Um, que é a superproteção. E a outra, que é o desinteresse, o descuido, o abandono. Nós temos que estar no meio. Zelar para que a criança tenha os elementos necessários para se desenvolver, mas, ao mesmo tempo, permitir que ela se desenvolva. Nem apressar a infância com treinamentos, com exercícios, com expectativa muito grande, querer que ela logo desenvolva as suas habilidades, porque isto força um ritmo próprio de amadurecimento psíquico e biológico, e nem segurar para que ela continue sempre sendo criancinha dependente. Isso é difícil encontrar o meio termo, mas, com bom senso, se vai encontrando. Por quê? Porque a criança tem iniciativa. Então, vamos deixar a criança ter iniciativa e fazer as coisas que ela sente vontade de fazer. Claro que, se ela quer ter a iniciativa de carregar um jarro de vidro pesado e a gente sabe que ela vai tropeçar e cair, nós vamos evitar isso, vamos explicar para ela. Então, vamos dar a oportunidade de ela carregar outras coisas menores. Mas não impedir que a criança tenha iniciativa, que ela faça as coisas que ela já acha que tem desejo ou possibilidade de fazer. E vamos acompanhar para que, mesmo que ela fale, que ela erre, que ela tropece, que ela tenha a autoconfiança de fazer de novo, fazer uma terceira vez, fazer uma quinta vez e vai desenvolvendo com isso as suas competências. Eu acho que uma dica interessante para os pais, e que eu tenho observado em muitos pais que educam bem os seus filhos, é o respeito ao ritmo da criança. Não segurar, impedir que a criança fique sempre bebê, ou sempre que a criança é pequena, pensando que eu estou protegendo. Na verdade, essa superproteção evita o crescimento e evita a criança ter segurança e autonomia e dizer assim, bom, eu já sou capaz. E, por outro lado, que é o contrário disso, é dizer assim, não, te vira, tu é capaz. Quando a criança ainda não quis fazer aquilo, não sentiu segurança e ela precisa da orientação, do apoio, ou que os pais façam por ela aquilo que ela está desejando. Então, esse equilíbrio vai fazer com que a criança cresça com segurança, mas, ao mesmo tempo, é com autonomia. Conversar com as crianças, independente da idade, desde bebezinho, temos que conversar naturalmente. Não tem que estar fazendo uma linguagem estranha, artificial. Claro que a criança não vai conseguir dizer papai no começo, mamãe. Ela pode dizer mamã, depois ela diz mamã. Mas, eu, pai, não tem que repetir sempre a fala da criança ou imitar uma fala infantil, porque isso vai fazer com que a criança pense que aquela é a fala adulta, é a fala certa. Ela tende a conversar a conversa normal, da nossa cultura, da nossa linguagem, do jeito de a gente pronunciar as palavras corretamente. Então, se a gente fica falando tati-bitati, a gente atrasa o processo de aprendizagem da criança, porque ela fica em dúvida. Vê algumas pessoas falar garfo, de um jeito, garfo, e vai outros assim, o dafo. Por que a mãe vai pronunciar dafo? Ah, porque a criança pronunciou dafo? Não, ela pronunciou dafo porque ainda ela não construiu na sua mente a compreensão do detalhe e a capacidade da articulação dessa palavra. Mas ela ouve o garfo, a palavra garfo, corretamente. Então, se um adulto fala garfo e a mamãe fala dafo, a criança fica em dúvida. Ela falou dafo, bebê, mas a mãe falou garfo. Então, ela vai procurar aproximar a sua linguagem do correto. Então, se nós queremos que a criança desenvolva uma linguagem adequada, conforme o ambiente, e ela se sinta segura naquilo que está falando, nós temos que falar naturalmente, normalmente, e não uma linguagem artificial, que não é do adulto. O Brasil tem uma das legislações mais avançadas do mundo na área dos direitos da criança e do adolescente. A Constituição de 88, que já foi um ano antes da Convenção dos Direitos da Criança da ONU, já estabeleceu os direitos da criança no artigo 227 em vários outros dispositivos. Depois, tivemos, logo em seguida, o Estatuto da Criança e Adolescente, que foi um olhar revolucionário para a criança e adolescente como sujeito, cidadãos capazes, participantes da sociedade, que merecem o respeito como pessoa cidadã. No entanto, ao longo desses anos, foi-se percebendo que o ECA, que surgiu num período que tinha que contrapor-se e substituir o Código de Menores, havia ficado ainda bem preocupado com o período da adolescência e com os problemas que o Código de Menores tratava, que era do conflito com a lei. Então, grande parte, talvez a maior parte do Estatuto da Criança e Adolescente presta atenção aos problemas do relacionamento com as normas legais. E é detalhadíssimo em procedimentos de como atender essa criança. E os primeiros seis anos de vida ficaram aqui um pouco na sombra. No conjunto, eles estão contemplados, porque a criança e o adolescente têm aqueles princípios das diretrizes das políticas públicas de atendimento a seus direitos. Mas a ciência desenvolveu muita sensibilidade dos profissionais das diferentes áreas, de educação, saúde, cultura, desenvolvimento, assistência social, psicologia, para entender mais o que é a primeira infância. O que acontece nesse período? Por que a criança precisa de uma atenção específica? O que é que ajuda a criança a se desenvolver melhor nessa idade? E ela, ao desenvolver esses olhares científicos sobre a criança, os profissionais perceberam a necessidade de que essa legislação fosse também mais sensível, mais atenciosa aos primeiros anos de vida. Daí que surgiu a ideia de fazer, então, uma lei específica para o marco legal em coerência com o ECA. Não como um nicho, como uma coisa separada, mas como uma sensibilidade maior para a característica dos primeiros anos de vida. Então, surgiu, assim, o marco legal da primeira infância. E é considerada, eu penso que, sem dúvida, a legislação mais avançada do mundo sobre políticas públicas para os primeiros seis anos de vida. Talvez alguns países, certamente alguns países que cuidam bem das suas crianças, não precisam de uma legislação como essa. Mas nosso país precisa, porque a gente segue muito a lei, e não é que a gente siga muito a lei, mas a gente faz as coisas se a lei manda, e se a lei não manda, fica muito solto. Então, a legislação veio cuidar disso. Em diferentes áreas, praticamente em todas as áreas do direito da criança, ela veio trazer aportes. Mas, olha, é importante fazer isso, é importante cuidar daquele detalhe, é importante que as políticas públicas cuidem melhor da criança, na família, nas instituições. e eu acho que é isso que vai nos ajudar a construir políticas públicas que realmente façam uma infância mais plena, mais feliz. Hoje está bastante forte a argumentação em defesa de políticas para a primeira infância. Isto baseado em estudos de natureza econômica, social e de direitos humanos, de justiça social e de desenvolvimento social do país. Existem vários estudos, alguns, a maioria são estudos nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também nós temos alguns estudos assim, na Europa também tem, no Canadá tem vários estudos, que mostram que as crianças que têm atendimento adequado, que atendem as suas necessidades de desenvolvimento, aquela estimulação correta para desenvolver o seu potencial, essas crianças alcançam escolaridade mais alta, em comparação com aquelas que não têm o mesmo atendimento, que provém do mesmo ambiente, se integram socialmente mais cedo e mais adequadamente, têm menos problemas de conflitos com a lei, alcançam empregos de melhor nível e mais alta remuneração e são pessoas cuja participação na construção da sociedade é mais efetiva. Existem várias pesquisas que mostram isso, inclusive em estudos de retorno econômico do investimento feito na primeira infância. De sorte que não há mais razão para a gente ter dúvidas, vale ou não vale a pena. Está claro que vale a pena. Está claro que investir na primeira infância dá muito melhor resultado do que poupar o dinheiro para investir na criança ou adolescente mais tarde ou no adulto. No entanto, eu sempre gosto de acrescentar um argumento a esses de natureza econômica, de justiça social e de desempenho da criança no ambiente escolar, é o direito, independente de dar ou não retorno econômico, independente de ter mais tarde uma pessoa socialmente mais integrada, cada pessoa tem um direito a um nome, a uma família, a saúde, alimentação, a brincar, a conviver, a interagir, a estar bem. E essa é uma forma dela se tornar cidadã. Essa é uma forma dela se tornar pessoa plena. Então, o argumento do direito é muito importante, porque ele diz nós vamos atender você porque você é uma pessoa, você tem direito. Não é porque você mais tarde vai me dar um retorno. Não é porque você com isso não vai me dar problema mais adiante. eu vou atender você porque você, eu te amo, porque eu sei que tu precisa, eu sei que isso vai te fazer bem, porque isso é uma necessidade tua. Isso a gente fala na família. Ninguém pensa em cuidar bem dos filhos porque mais tarde eles vão ser um cidadão produtivo. Cuidar bem do meu filho porque eu amo meu filho, porque eu quero que ele esteja bem, porque eu quero que ele esteja feliz, porque eu quero o sorriso dele, eu quero a felicidade dele e a felicidade dele é a minha felicidade. O país também tem que pensar assim, vamos cuidar de nossas crianças porque elas são cidadãs brasileiras, porque elas têm direito a serem felizes já como criança. E claro que esse investimento, essa aplicação do esforço das políticas públicas em atender bem a criança vai ter um retorno excelente. Mas não vamos pensar só no futuro, vamos pensar no presente como direito e como necessidade da criança para que com isso ela se realize ao longo da existência. Uma poetisa chilena, professora primária, a Gabriela Mistral, fez um poema sobre a criança que é conhecido mundialmente, muito citado entre nós e que ele nos traz uma verdade importante para quem formula políticas públicas para as crianças. Ela diz assim, a criança não podemos dizer amanhã porque o seu nome é hoje. E aí depois o poema prossegue, as pessoas conhecem bem como é que é. e é esse olhar sobre o aqui e o agora das nossas crianças é que nós devemos ter, não só na família, mas também nas políticas públicas. Quem são as nossas crianças? Como que elas estão vivendo? Na diversidade das culturas, dos espaços geográficos, das diferenças que nós temos no nosso país, o que elas estão precisando? Que resposta a gente está dando a esse seu direito, a essa sua necessidade? E as políticas públicas têm a obrigação de chegar lá com o melhor, que a nossa cultura, que a nossa tecnologia, que o nosso nível de desenvolvimento já possibilita para todas. O que nós não podemos é dizer, esperem crianças. No futuro a gente vai pensar em vocês ou no futuro a gente vai cuidar da infância? Porque no futuro essas crianças não serão mais crianças, já serão adultos, terá passado a vez delas, terão perdido a oportunidade. E uma oportunidade tão importante de viver a infância, se ela for perdida, ela vai cobrar mais tarde e vai cobrar com juro e correção. Por quê? Porque foi um vácuo, foi um vazio, foi uma negação que criou uma necessidade que repercute. Então, agora também tem o outro lado. Cuidando bem da infância, cuidando bem, no sentido do cuidado pleno, não só físico, o cuidado completo da pessoa, estamos preparando o futuro, sim, tanto dessa pessoa quanto do país. Por isso que tem um outro, num outro verso de um poeta francês, Charles Pegui, que ele diz assim, a infância é o tempo das silenciosas preparações. Parece que ali não tem um adulto, mas já está em gestação. Então, quando se cuida bem da infância, a gente está gestando o adulto. Então, eu acho, é como diz um, tem um, um senhor de 80 anos, quando disseram, como o senhor, 80 anos, faz tudo isso, como o senhor é jovem? Ele diz assim, não, a velhice, a velhice é o acúmulo de juventude. Então, eu acho que a gente pode pensar assim, que a vida adulta, de certa forma, é um acúmulo de uma infância bem vivida, de uma adolescência, bem vivida. Todas as fases da vida têm um significado, valem em si mesmas, não como preparatórias da seguinte. Mas é evidente que, tendo valor em si mesmo, e sendo atendida na plenitude das suas necessidades nessa fase, é a melhor preparação que tem para a seguinte. que tem para a próxima. E aí, que tem para a próxima. E aí, que tem para a próxima.